Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje nós vamos fazer aqui um long range com o nosso drone, Cefly Arno SE. Tá aí, ó, dronezão top show pra caramba. Segundo o fabricante, ele vai a 4km de distância. E, ó, utiliza aqui também, ó, um cabinho ATG, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, bacana demais, hein? Vamos ver se ele realmente vai conseguir chegar próximo aí dos 4km. E vamos ver também a sua transmissão de sinal, né? Pra ver se vai dar muito delay, se vai ter muito travamento ou não. Nesse mesmo lugar, eu já tinha feito o teste aqui com o SJRC F11S Pro, tá? Ele não utiliza cabo ATG e consegui chegar a 3km tranquilo com ele aí, com transmissão de imagem. Vamos ver aqui se o nosso Cefly também vai conseguir chegar. E, ó, pessoal, se conseguir chegar, vai ser o melhor custo-benefício até o momento, viu? Vai ser melhor ainda do que o F11S. É, e praticamente custa o mesmo valor, tá? Se você for comparar os dois, é praticamente o mesmo valor. E o Cefly ainda tem algo a mais que ele consegue te entregar melhor qualidade nas filmagens, tá? Você consegue trabalhar em cima aí da exposição de ISO e tudo mais sobre a câmera. Já o F11S é travado. Você não consegue mexer em nada de configuração de câmera. Já o Arno SE consegue. Então, vamos fazer o teste. É no vídeo de hoje que nós vamos tirar a prova pra ver se, realmente, o Cefly Arno SE vai desbancar aqui o F11S Pro. Beleza? Então, tá aqui o drone. Estamos aqui com 17 sinais satélites, 100% de bateria. Não vamos demorar muito aqui pra gente não perder bateria. Vamos decolar com o drone. E vamos lá, pessoal. Ó. Tá lá o nosso drone. Vamos baixar a câmera aqui um pouquinho. E vamos lá. Vamos tacar o bichão pra frente, meus amigos. Lembrando aí que esse drone aqui utiliza duas antenas verdadeiras, tá? E essa distância aqui que é informada aqui no aplicativo é uma distância real. Estamos aqui a... 30... Vamos colocar 50 metros de altura. As anteninhas posicionadas aqui, ó. Diretamente para o drone. Vamos tacar o bichão pra frente, meus amigos. Música Já está dando uma travadinha na imagem aqui, está vendo que não está tão fluido assim mais, mas o drone continua indo Música Sai de trás da planta ali para melhorar aqui a transmissão de sinal, para não ter muita interferência Música Deixa eu vir mais para cá Música Música Aí chegou a 2 quilômetros e 100, já dei uma pitada aqui Música Música Transmissão agora deu uma fluida Música 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 A imagem aqui já, vocês podem ver, já está dando uma certa travada, já não está fluindo tanto assim Música A imagem demora um pouco para aparecer, mas a transmissão aqui, a telemetria está indo Música Música Aí passamos de 3 quilômetros Música 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 Está dando um delay Danado aqui na imagem Vai conseguir chegar aqui As 3KMs Vamos ativar aqui o Return to Home Ok Vamos ver se agora vai Pareceu que o Return to Home foi ativado Agora vamos esperar o Drone retornar Está marcando aqui 65% de bateria E agora o Drone está voltando Deixa aqui Para ver se atualiza aqui as informações Lembrando aqui uma antena Para transmissão de imagem A outra transmissão de controle E vamos esperar o Drone retornar Está dando uma certa travadinha Na imagem Não está aquela imagem Tão fluida assim Como a gente gostaria 61% de bateria Não está ventando Basicamente O vento aqui está a zero Questão de nível de bateria aqui pessoal Está tranquilo Marcando 55% Vamos ver se a gente consegue Descer a câmera aqui um pouquinho Agora já consegue Menos de 2km Já dá para ver a pista Já deu uma travadinha aqui Está mostrando que está retornando O Drone vai retornando Vamos colocar para gravar aqui Para a gente poder ver a qualidade da imagem Um quilômetro e cem Já está aí a menos de um quilômetro 830 metros Ainda não dá para ver o Drone Opa Saí aqui Apertei sem querer E saí do aplicativo pessoal Mas está voltando aí Eu parei a gravação Vamos colocar para gravar de novo Encostei aqui e saí Do aplicativo Estamos aqui a 340 metros de distância O Drone já está quase aqui em cima E temos aqui 40% de bateria ainda Ah, já consigo ver ele Está cá em cima aqui Não está nem no modo esporte Mas está vindo bem rapidinho 110 de altura Porque lá na frente tem umas montanhas E até mesmo por causa de interferência magnética Então tem que voar com ele A mais ou menos dessa altura Para não dar problema aí Aqui na pista de aeromodelismo O limite máximo que é permitido para voo É de 120 metros Então eu estou dentro aqui Dos limites permitidos E o Drone já está retornando Aí, o Drone voltando de boa Já deu uma segurada E agora já começa a preparar aqui Vem descendo bem lentamente E está aí Bem tranquilo Isso aí, pousou Show de bola E aí meus amigos O que vocês acharam aí Dessa distância Nessa distância Que esse Drone aqui conseguiu chegar Eu faço os testes sempre no mesmo local Pode acontecer Do nível KP Não estar muito favorável Então se o índice KP Estiver muito alto Pode acabar dando aí Uma certa interferência no Drone Então nem todos os dias são iguais aos outros Um dia pode ter muita interferência O outro pode ter menos Pode ter dica Não pode ter interferência nenhuma Mas e aí O que vocês acharam Desse Longhand Desse Arno SE Você acha que esse Drone aqui Consegue superar o F11S Pro? É meus amigos Deixa aqui embaixo Nos seus comentários O que você achou Desse Longhand Tem interesse em comprar um Drone desse? Aqui embaixo Tem um link De lojas seguras e confiáveis Onde eu mesmo Realizo as minhas compras E você também poderá comprar E adquirir esse super dronezinho aí Para você levar para casa É meus amigos É um Drone bem legal Bem interessante É meus amigos O vídeo não acabou não Agora eu vou mostrar para você aqui O tempo máximo de voo Que esse Drone aqui consegue chegar Beleza? Então bora lá Agora pessoal Nós vamos ver aqui O tempo máximo de voo Que o C-Fly Arno SE consegue chegar Segundo o fabricante De aproximadamente 32 minutos Vamos ver aqui Se na prática Ele vai chegar Pelo menos aí nos 20 Nos 25 minutos Tá ok? Vou agilizar o vídeo Para não ficar tão cansativo Então acompanha comigo aí Até o finalzinho Para a gente poder ver O tempo máximo de voo Que esse Drone aqui consegue chegar Então bora lá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Onde está aqui marcando o retorno to home Mas como estamos com o drone perto da gente Ainda podemos realizar mais um vouzinho né Não podemos extrapolar demais para não estragar a bateria Mas se ele tiver aqui abaixo de 20% Você ainda consegue voar mais um pouquinho com ele Mas não recomendo você voar demais Se caso ele estiver muito longe de você Beleza? Então vamos voar só mais um pouquinho aqui Só para a gente ver aí a autonomia O tempo máximo que a gente consegue voar com esse drone Sem danificar suas células da bateria Beleza? O tempo máximo que a gente consegue voar com esse drone Beleza? Está aqui com 10% Vamos pousar para não forçar demais Vamos pousar o drone aqui E esse aí pessoal Foi o tempo máximo de voo que esse drone aqui conseguiu chegar E aí? O que vocês acharam? Foi um tempo bom ou não? É pessoal Eu particularmente aqui gostei viu Eu achei um tempo muito bom Para esse drone aqui E apesar de obviamente não conseguir chegar aí A marca que o fabricante promete Como todos os drones O fabricante promete altíssimos tempos de voo Mas nós sabemos que na prática não é isso que acontece Inclusive aqui está ventando Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas está ventando um pouquinho aqui Então isso também interfere bastante aí no tempo de voo Porque faz com que os motores trabalhem mais Gastem mais energia para poder manter a estabilidade do drone Mas mesmo assim eu gostei E aí o que vocês acharam também? Do long range dele Você achou que foi um long range bom? Eu particularmente gostei Eu gostei bastante E sim pessoal Ele aí consegue desbancar o F11S 4K Pro Por que? O alcance dele é muito maior Apesar de aqui Onde eu realizo meus voos Sofrer um pouquinho de interferência magnética Coisa que não acontece com o F11S Esse aqui sofre Não só o ar no SE Mas os drones da C-Fly Todos eles aí acabam sofrendo um pouco por interferência Então se você for realizar um voo aí Em área rural Em perímetro aí Que não tem interferência magnética Que não tem essas redes de transmissões Esse tipo de coisa Que vão interferir aqui na bússera No compass do drone Que acaba atrapalhando um pouco aí Na transmissão de sinal Você vai conseguir sim passar de 4K Dependendo até 5K de distância com esse drone aqui pessoal Top show Gostou? Quer comprar um drone desse? Aqui embaixo não esquece só pessoal Vai ter o link aí Para você estar adquirindo o seu drone Tá ok? Comprar em lojas seguras e confiáveis Onde eu mesmo realizo as minhas compras E você também poderá comprar o seu Beleza? Então é isso aí meus amigos Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Falou! Fiquem com Deus Fiquem com Deus